Música Este ano o Brasil será sede da maior conferência ambiental do mundo, a Rio Mais 20. Representantes de 135 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas se reúnem entre os dias 13 e 22 de junho no Rio de Janeiro para a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Paralelo ao encontro, movimentos sociais organizados, sociedade civil e organizações não governamentais participarão da Cúpula dos Povos. A Fundação João Mangabeira promoveu na última sexta-feira em Brasília uma oficina com o objetivo de capacitar os dirigentes dos movimentos sociais e populares do PSB para as discussões da Cúpula dos Povos. O presidente da Fundação e primeiro secretário nacional do partido, Carlos Siqueira, e a secretária especial, Mari Machado, ressaltaram a importância dessa oficina. Nós estamos aqui reunidos com os líderes dos principais movimentos organizados do PSB Mulheres, Negros, Juventude, Movimento Popular, LGBT e são eles que são multiplicadores também. E como vamos participar da conferência Rio mais 20, em especial da Cúpula dos Povos, é importante que se faça uma discussão para que eles possam saber a posição do nosso partido e tomar consciência da importância dos temas que serão tratados na conferência do Rio mais 20. Os segmentos do PSB têm um papel muito importante nesse processo, uma vez que são aqueles que efetivamente têm um diálogo mais permanente com a sociedade, cada um deles no seu setor e interagindo comumente dentro do partido, na busca de soluções. Nós costumamos dizer que mais importante do que ter uma sociedade desenvolvida é ter uma sociedade desenvolvida para todos e por isso é importante que os movimentos sociais estejam apropriados desse debate. A oficina foi dividida em dois momentos. Contou com a presença do ex-deputado Aldo Arantes, do PCdoB, e também com o senador do PSB, que preside a Comissão do Meio Ambiente do Senado Federal, Rodrigo Rollemberg. Eu acho que vai ser um evento de grande importância. E daí porque os partidos de esquerda, PSB, PCdoB, PT, procuram se preparar para jogar papel na Rio mais 20, na cúpula dos povos, para que a gente possa influir, para construir um pensamento unificado dos setores progressistas, no sentido de afirmar a posição em defesa do desenvolvimento sustentável. Nós precisamos construir novos paradigmas para o desenvolvimento. Nós não podemos manter um modelo que vem esgotando os recursos naturais, que vem gerando pobreza e miséria no mundo, e que vem criando um colapso do ponto de vista ambiental. É fundamental garantir um novo modelo que possa distribuir renda, que possa reduzir as desigualdades sociais, e que possa ser sustentável do ponto de vista ambiental. O senador falou ainda quais são suas expectativas em relação à reunião oficial da Rio mais 20. As expectativas da Rio mais 20 é que se amplie o processo de consciência da necessidade de mudar os nossos paradigmas de desenvolvimento. Carlos Siqueira também registrou suas expectativas. A Rio mais 20, embora seja uma grande conferência que vai acontecer em nosso país, ainda não temos nenhuma segurança de que será um sucesso, porque mesmo os documentos preliminares que estão em discussão, eles não mostram assim que vamos ter um grande progresso. Não são apenas as decisões oficiais desta cúpula que vai acontecer que é importante. O importante é que a sociedade também amadureça e aprofunde os temas que correspondem a essa discussão tão importante que é a questão ambiental como uma questão que precisa ser permanentemente observada aqui no mundo inteiro. No dia 22 de maio, os assuntos debatidos na oficina serão levados para um seminário que vai discutir a participação das lideranças na Rio mais 20, com a presença das fundações e dos partidos políticos de esquerda que compõem a base do governo federal.